Partido, certo? Então, foi dito isso, aí quando trouxe, e aí teve diversos compromissos, tem que botar, fazer a chapa, ajudar na chapa do PDT, tem que ajudar na chapa do PRB, tem que ajudar na chapa do PSDB e tal. Quando veio o PP, tem que ajudar na chapa do PP, porque houve essa negociação legítima. E aí você for para o fim da fila de Assemineto, né? Talvez porque, e nesse período todo, se falava nome, etc., mas não chegava. Eu me lembro que a gente falou da candidata de Barreiras, a Marisete, esposa de Zito, que chegou até a ser muito cotada para ser vice de Assemineto, por ser mulher, por ser na região oeste, etc. Então, nós falamos, olha aí, a Marisete, uma grande candidata, mas foi para a União, entendeu? E isso foi, então. Chegaram a apresentar uma... Então, todo nome que vocês sugeriam para poder entrar no MDB... Acabavam não vindo. Não indo. Mas isso é as claras. Eu volto a dizer isso, é as claras. No final, os nomes que sugeriram foram nomes de... Sei lá, nem sei. Não foram esses nomes, mas para ilustrar. Zé da Melancia, né? João da Farofa, certo, né? Que foram nomes que podem ser liderança de bairros, etc. Mas que você não via a densidade e não pegava.